Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, ai, baguncinha Que é isso, Lucas Demetri? Essa aqui é a minha versão mais animada E fala, pessoal Aqui é o Lucas Noël Meu Deus Ai, Champions Ai, 까 construída Eu fui assassinado por uma espada de natal com uma estrelinha e sim Ai, não vai me matar Não vai dar tempo, Mamãezinha Socorro Corre, mamacinha. Corre da espada de Natal, mamãe. Corre da espada de Natal, mamãe. Tá bom, vai, vai. E, gente, nós estamos aqui também junto com a Júlia 10, 235, para jogar no Matadinha. Para jogar. Curso mais Tycoon. É isso aí, galera. É um super Tycoonzinho de Natal aqui. Então, lembrando, se vocês gostarem, já deixa aquele like em Marmota de vocês lindão aí embaixo que deixa a gente muito feliz. Nossa, metade cortou, mas é isso aí. O pessoal entendeu. O pessoal entendeu que é para deixar o like. Deixa o like, galera, se vocês gostam de Natal, se você gosta da gente, gosta do canal. Tá, me mata. Nossa, ele mata você e eles viram um presente. O quê? Ele mata você e você vira um presente. Sério mesmo? Não, viu? Não, eu estou aqui na minha base. Ele matou você e você vira um presente? Não vi, não vi, não. Então vamos comprar aqui, galera. Deixa eu só pegar mais dinheirinho. Nossa, estou com quase 2k. Aqui o dinheiro é meio devagar, porque ainda tenta não comprar um pouquinho. Mas, Momo, fala para a galerinha existe um código que vocês colocam aqui, galera. Ah, um código. Ah, eu comprei um brilhinho. Você ganha um brilhinho, você ganha um brilhinho, Momo. Você ganha 3k de dinheiro. Isso, no Twitter. Aí vocês vêm aqui, vamos colar isso daqui, ó. I, T, I, S, o I, mais discosso, tá? 2, N, D, Sunday. S, U, N, D, dá uma pausa aqui, copia, né? Escreve do jeitinho que está aqui, tá? Aí, verificar. Pronto, ganhei. Ganhou, você ganha 3k de dinheirinho e ganha esses brilhozinhos. Ai, ganhou, amor. Você pegou a sua faca aí. Você é muito pesgo, eu não queria falar nada, não. Não, vocês, não, não, não. Não, a Julia, a Julia vai te defender, amor. Eu não quero, eu não quero que ela lhe defenda. Aqui não vai defender nada, morreu. Ó, quando você pegou a sua espada aí? Eu comprei no, no Apple's Pad. Vocês estão gravando? Estamos, sim, Julia, sim, sim. Vamos comprar aqui já o Raph Dropper. E o bom, galera, é que ele dá 3k. Gente, 3k pra você começar o jogo, é fantástico, é lindo. Dá uma ajuda absurda. Vou comprar esse aqui, Generator Pad, eu não sei o que é, mas vou comprar. Elf Generator 2k. Ai, que coisinha mais lindinha, gente. Ele tá gerando elfos? Isso aqui é dinheiro? Ele, não, ele é um Upgrader dos elfos. Os elfos dão uma melhorada no item que você fez, entendeu? Aqui, ó, Gif Rap Machine 450. Opa, mais dinheiro, isso aqui é dinheiros. Olha, ele tá, ele tá, que bonitinho. Ah, não, porque ele tava coisando, não tá coisando. Bonitinho. Isso é bonitinho. Eu tenho, ó, vou comprar esse daqui também. Mais um Raph Dropper. Nossa, agora as coisas estão um pouco caras aqui, meu irmão. É, as coisas estão ficando minha carinha. Mano do céu, pera aí, vamos comprar aqui então. Path. Ah, eu adoro esses tapetes vermelhos. Aqui, primeira wall, dá pra comprar. Segunda wall, não dá pra comprar. Segunda wall é muito caro. Cara, fica muito cara do nada, né? Nossa, tipo, vai pra 10k. Tipo, de repente tava mil, tá 10. Cara, a arma, a segunda arma aqui custa 15k. Você quer o quê? Snow Claws. Achei. Ah, pera aí, eu não consigo comprar aqui. Ah. Ah. Bonita, aquela é. Bonita, né? Nossa, mas é um Emolaf. Eu não tinha visto. Ela é mais ou menos. Não, mas é um bonequinho de neve, ficou mais fotinha. Mano do céu, é sensacional. Aqui é o Robux, vai matar jogador na sua base. Mas é Robux. É Robux, 75 Robux mesmo. Eu já consigo comprar um outro pé, um negócio aqui de 10k. Eu posso comprar o Sock. Vou comprar o Christmas Sock. Vamos ver que é uma bonitinha. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Tô bonitinha aqui. Adoro ele. Sabe o que eu gosto? O que, amor? Desses taikun que fala, tipo, taikun de Natal. E daí as coisas aí de Natal. É, não é que taikun de doce. Não tem nada a ver. Adoro quando as coisas é bonitinhas. Olha, mamãe, tá vindo aqui te visitar. Não tá vindo, não. A senhora sai daqui que eu posso me defender. Olha, deixa eu matar você. Nossa, é muito difícil. Olha, você viu o que eu fiz? Ah, eu vi, vi, vi. Ah, meu Deus, meu Deus. Não, pera aí. Nossa, mamãe. Vamos, vamos, quem apanhar agora morre. Quem apanhar agora morre. Ah, foi você. Seu horrorzão. Sabe o que é mais legal? O que é? Você está com pouquíssima vida e eu renasci com a vida cheia. Mas eu estou fugindo. Eu estou fugindo, estou fugindo. Você tem certeza disso? Cadê você? Estou logo atrás. Ah, a Julia está aqui para me defender. Ah, vai ficar usando as marmatinhas como escudo agora? Isso mesmo, sua covarde. Ah, morre. Morra. Mas agora é hora de farmar. Farmar. Agora a grana começou a subir de uma forma bem mais rápida. Olha meu dinheiro. De forma interessante, né? Nossa, estou com 100 mil dinheiros. Vamos aqui comprar as coisas que importam. Eita, vamos lá. Eu já comprei aqui. Nossa, mãe. Ah, é isso que importa? É isso que importa. Cadê aqui? Vou ter que comprar também, então. Nossa, velho. É legal isso aqui. Christmas Word Giver. Ah, é a espadinha do Natal. Christmas Word Giver. Christmas Word Giver. Eu não tenho dinheiro. É. Nossa, custa só apenas R$150. É só apenas R$150? Viu? Dinheirinho? É barato. É barato. Muito barato. Vamos testar aqui as nossas coisas. E alguém. Vai testar, mamã? E alguém. Quem? Não sei. Em quem que você vai testar? Não sei. Não sabe, é? Não sabe, mamã? Cheguei. Chegou? Deu a ser. Ah! Era uma surpresa! Não! Não, mas como que é certo isso daqui? Não tá funcionando! Droga, tá assim. Só você clicar no normal. Mas eu cliquei. Você morreu. Então funcionou. 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 Você quer... Droga, meu ataque surpresa não deu muito certo. Não deu. Eu sabia que eu pensei que você fez isso? Eu me escondi atrás da pedra ali. Me escondi atrás da pedra e vi atrás de você, mas... Mas eu sabia que você ia fazer alguma malicência. É o que eu pensei que você ia fazer. O quê? Eu pensei que você tinha conseguido liberar... Ahn... Sei lá, a porta, sabe? De vocês me matarem lá que eu passasse. Pera aí. Ah, você comprou também, sorrasa! Ai, eu virei um presentinho. Vitória! Ô, Lu, pera aí. Sabe o que eu vi? Me acompanhando. Agora é sem armas. Olha, daqui a pouco a gente tem que lá tirar uma foto com a Júlia. Mas pera aí. Vamos sem armas. Eu podia correr isso aqui, né? Eu não corre. Podia, né? Podia. Mas olha ali, olha ali, tem umas casinhas. Vamos lá pra visitar. Vamos visitar as casinhas, amor. Vamos visitar umas casinhas ali bonitinhas. Viu? É. Amor. O quê? Pera um pouco. Você tá vendo o easter egg que eu tô vendo? Não. Cadê? Tem uma escada pra subir e tem um Papai Noel lá em cima, ó. Será que tem como subir nele? Não sei. Olha aqui, tem uma presidinha aqui pra ele ter... Ah, ali é do VIP, do Rico. VIP. Não somos nós. Ai, ai! Eita, tomou alta voltagem. Ali falou, né? Bobo. Mas eu não gosto de acreditar. Eu achei que era mentira. Aqui também era mentira. Não pode entrar. Amor, como que a gente chega ali no Papai Noel? Será que tem um jeito de ir pulando, tipo, algum parkoura? Porque tem uma escada, você tá vendo ali? Tô. Tem uma escada aqui da gelada do Papai Noel, mas não tem como chegar nessa primeira escada. Pera aí, você veio aqui. Você subiu na casinha? Ó, você não vai subir aqui. Meu Deus, amor, você é muito parkoureira. O que? Você viu aqui? Ah, fica só, 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 pilantra. Olha, ela subiu. Nossa, mas não dá pra subir ali, porque ali é travado, ó. Ah, a escadinha não deixa? Não, tipo, a escadinha não deixa, mas eu buguei. Pera. Pera, não, não, eu vou subir. Senão a única pilanta aqui não. Ali é muito parkoura. Ah, tá, é, é, desculpa. Ele é transparente. Cheguei! Meu Deus, chegamos no Papai Noel, velho, sensacional! Oi, Papai Noel, me leva ao pai. É que a gente ganha um pavement de achar o Papai Noel. Olha. Que da hora, cara. Aqui, as renas, as uvendir. Ai, eu rasguei na venda. Quem sabe o nome das renas do Papai Noel? Eu não sei. Rodolfo só, velho, que é o famoso, mas outro é você não. Que da hora, cara! Eu cheguei pra você achar um easter egg. Muito bom easter eggzinho mesmo, velho, muito bom. Agora vamos voltar lá, vamos voltar pra fazer dinheiro, porque nessa vida... Exatamente, eu vou voltar do jeito mais rápido, né? Do jeito mais rápido de voltar. Eu vou também. De volta aqui na minha base. Olha, galera, vem um monte de coisa que eu comprei aqui pra juntar mais dinheiro mais rápido, mas é tão bonitinho que eu vou mostrar. Eu comprei floquinhas de neve, comprei reninhas, e comprei também ursinho. Eles estão todos sendo embalados aqui para entregar para o Papai Noel, para levar pra presente lá em cima, ó. Como a gente é nos trabalhos do bom, né? É incrível. Somos os... Como é que se chama? Os elfos. Delfos do Papai Noel, isso. São os caras que trabalham. O Papai Noel ganha fama só. Nossa, olha essa arma que da hora. Meu Deus. Que arma? Elfis Ball Giver. Custa um milhão. Onde que tá ela? Depois do segundo ali, do... Pera aí. Isso daqui, o que isso aqui faz? Não achei, eu quero... Ah, ela faz uma bolha. Pera aí, pera aí. Que da hora! Ah, ela tá a bolha. Não vai testar. Não, eu testei em mim mesmo. Ah, começou. Bem feito. Nossa, velho, eu caí aqui. Mas, nossa, era muito legal. Pera aí. Ah, voltei pro mundo. E, galera, aqui atrás, aqui atrás nós temos o segundo andar. Vamos comprar aqui. Nossa, aqui eu comprei o segundo andar, mas... Era o segundo andar mesmo que eu vi? Eu tô vi errado, era? Não. Second Floor. Ah, eu sou do Floor, mas é tipo bonequinho de coisa. Não, então não era o Second Floor que você comprou. Você comprou os... Generator que tem ali. Ah. Ou um dropper. Sei lá, então. Isso é Nubi. É, não sei, pode ser. Que é Nubi. Ai, que bonitinho aqui. Eu dou um zoom aqui, velho, ó. Sabe aqui, carinha. Você tá me perturbando na vida. Ai, olha o Papai Noelzinho aqui. Ai, lá vem. Mas esse boneco é chato. Não sou dessa vez, hein, gente. Olha lá. É. Vejam bem que dessa vez não é Lucas Marmota. Não, não é. Agora vamos aqui comprar as paredes. Comprar a paredinha por 2 mil. Vou comprar mais uma. Vou ter que proteger isso aqui porque tá difícil. Tá difícil, né? Ai, meu Deus. Ali, Second Floor, 75. Eu tava do outro lado aqui, Second Floor. Eu vi errado. 75, coca. Opa. Eu tenho dinheiro. Eu quero arrebatar. Ah, lixo. Ai, que menino chato. Lucas, bate esse menino azul aí, por favor. Ah, não. Tô de boa. Lucas, ele fica me perturbando, minha vida aqui. Você, não. Eu tô de boa, mamã. Mas eu não tô. Sai daqui. Mas eu tô. Sai daqui. Eu não gosto de você. Cadê? Agora que eu precisava daquela porta. Ai, tá aqui a porta. Obrigado. Ai, a porta. Ai, pronto. Ninguém mais entra aqui. Quando você entrar, Julia, você vai falar aqui que eu abro. Mas pra galera aqui, eu não abro. E eu, mamã? Eu posso? Não, você também não. Ó, vai mais dinheiro aqui. Estou rica de novo. Mas por que eu não posso, mamã? Porque você também é horrível. Sorruroso. Eu sou só mamãzinho. Mas antes eu não vou vender Generator. Comprar os No Man Generator. E o Santa Generator. Ai, que coisinha. Ih, que coisinha, pai. Foi títi. Agora sim, second floor. E as escadas. Ah, a escada é diferente. A escada que sobe aqui. O que que temos aqui? Temos as paredes. Temos caminhos. Temos mais um conveyor. Vamos comprar um conveyor aqui pra ganhar mais dinheiro. Um conveyor. Conveyor. E onde que tem um dropper aqui? Nossa, muito caro. O seu nariz. Isso aqui é um elf package giver. Ah, isso é caixinhas, né? Caixinhas. Não, mas o que será que é? Será que eu tô pensando que é isso? Oh my gosh. O que foi, mamãzinha? Amor, eu virei realmente um elfo de Natal. Olha você ali. O que você tá fazendo aqui atrás? Eu tô procurando esses presentes escondidos aqui. Você quer ver? Você tá vendo ali do lado? Você tem um B, tem o Twitter. Você tá vendo? Tem. Tem um presente. Uma caixa de presente com um conto de interrogação. Clica nela. Vai abrir aqui várias caixas, entendeu? Você tem que achar todos esses presentes espalhados pelo mapa. Ah, que legal. Eu tô nessa quest. Eu já achei o azul e o laranja, por enquanto. Vamos ver aqui onde tá. Você tem que procurar. Olha, achei um aqui, ó. Achei um aqui em cima da árvore. Nossa. Acho que é o rosa. Acho que é o rosa. Deixa eu subir também. É o rosa. É o rosa. Deixa eu ver. É o rosa mesmo. Achei, viu? Deve você ter que ficar procurando. É mais um estragzinho. Nossa, esse estragão aqui é das coisas. Esse estragão é muito bom, cara. Ele é muito completo. Um monte de é das coisinhas. Ah, achei também. Sabe o que eu achei? Achei, mas não tá bem. Ih, vou procurar também. E Elf tinha que estar de falta. Que agora... Eu falo sim. Elf tinha... Nossa, tô com 1 milhão e 600 dinheiros. E por que a gente tá contando dinheiro assim? Porque a gente ficou andando esse estragão inteiro aqui procurando um presente, galera. E a gente achou quase todo. Faltou um. Que é justamente o último. Um presente. O quê? Um presente. Um presente. Falta só um aqui. A gente tá... O Lucas tá procurando, né, amor? Esse roxo a gente já achou? O roxo já. Só falta um aqui. Será que não é o final do taekun que você pega ele? Eu não sei. Por que é no final do taekun? Não faria muito sentido. Mas vamos comprar. Vamos comprar aqui um caminho. Tô com grana. Vamos comprar esse aqui. Santa Generator. Ai, que bonitinho. Aqui um Ken Generator. Um quê? E um flaquinho de neve. Ah, velho. Tô bonitinho. Peraí aqui, ó. Comprar agora... Comprar as paredes. Paredes. Que são muito caras. Meu Deus! O que foi? Tem um terceiro... Tem um terceiro andar. Tem um terceiro andar. Ele é muito caro, mas ele é muito legal. Nossa. Tive que... Nossa, 250 ao roof. Nossa, o... Nossa, caramba. O que eu vou primeiro? Vou comprar isso aqui. Que é... Ganhar dinheiros. Ganhar dinheiros. Colabora aqui. Vamos aqui comprar um segundo generador de presentes. E o que mais? Ah, aqui um terceiro conveyor. Vou comprar aqui um conveyor. E o... Ah, tudo muito caro. Vamos comprar aqui que tá fazendo o quê, né? Ah, mas é tudo de bonequinho de neve. Ah, que do elfo. Muito bonitinho, né? Do elfo. Agora acabou o dinheiro. É a vida, mamô. É a vida. O money sempre acaba uma hora, mamô. Nossa. E eu vou achar esse presente, gente. Eu tô... Eu tô frustrado. Tava faltando dois. Tava falando a verdade pra vocês. Tava faltando dois. Daí eu peguei e achei um verde. Tipo, que tava atrás da minha base. E eu simplesmente não tinha visto ainda. E isso me fez levantar as esperanças de que deve ter algum em algum canto que eu ainda não vi. Então procura aí, mamô. Procura. Tô procurando, mamô. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando aqui agora. Vamos comprar mais. Esse aqui eu vou comprar mais dinheiro. Agora acabou de novo o dinheiro. Você ganha rápido o dinheiro, mas ele vai embora rápido também, mamô. Nossa, caramba, gente. Eu pensei que o melhor tava muito rica. Que ilusão. Eu tava pensando que ia dar pra comprar, tipo, a sobra pra comprar aquela espada. A espada, aquela coisa de um milhão. Não, é um arco de um milhão. É um arco de um milhão. Mas o meu tá bugado. Ele não funciona. Você comprou o arco de um milhão? Eu comprei. Ele não funciona não, viu? Devo lhe dizer que o meu tá bugado. Ele não funciona até, ó. Mas que coisa. Não funciona, mas não funciona, não. Eu não testei. Nossa, eu tô comprando... Nossa, eu tô pra comprar mais coisa ali, gente. Eu acho que eu vou comprar o telhado. Deixa eu ver aqui. Eu tendo que comprar o telhado. Eu tô com 250, eu tô com 260. Ai, quanta escadinha. Eu tenho que subir. Aqui. Vou comprar o telhado, ver se ficar bonito. Ah. Que bonita. Vamos comprar o caminho. Que bonita, mamãe. Eu tô comprando presentes, mamãe. Eu não tô comprando nada. Eu sou um presentástico. Ai, meu Deus. Eu vou comprar ali o special room, porque eu tô curiosa. O que é aquele special room? Peraí, vamos lá. Porque aqui, pelo menos, o dinheiro sobe rápido, né? Então, pelo menos, você consegue já gastar e já ter uma... Um dinheirinho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Special room. Special room. Comprei. Nossa, é tipo um quartinho mesmo, aqui. Ai, tem um Santa Hat Giver. Ai, o que que tem aqui, mamãe? O que? É um presente? Não, não é um presente. Não, dá pra comprar o package do Papai Noel. Tipo, eu tô usando do Elfo, do Papai Noel. E o Santa Hat Giver. Ai, que bonitinho. Peraí, deixa eu tirar o meu chapãozinho. Tirar o meu chapãozinho e pegar o chapãozinho aqui. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, peraí. Ah, que tem como remover os hatches. Ah, legal. Fica nervoso. E remover os hatches. Mamãe, você tá nervosa? Mamãe, nessa minha quest por presentes, eu tô muito nervoso porque não tem mais onde ter... Ih! Calma, Mamãe. Mamãe, você consegue achar ou não? Ou não, eu tô achando que não. Eu não tô mais confiante com relação a isso. Eu vou ajudar você, então. Vou ajudar você. Obrigado, Mamãe. Você é muito boazinha, Mamãe. Olha, olha, olha. Tá tão gordinha, Natalina. Gordinha, Natalina. É porque a roupa tem que ser coitinho. Não, mas o melhor... Galera, vocês vão escolher o que é melhor. O chapéuzinho, que o chapéuzinho é muito bonitinho. Ou os headphone de Natal. Eu tô usando o chapéuzinho com o headphone de Natal. Eu também tô, mas eu não sei qual é mais bonito, velho. Muito sensacional, né? Muito bom. Eu comprei a cabeça de Olaf. Ah, velho, que fofo. Aqui, agora, por 500 mil, tem aqui o Red Sparkle Time Fedora. Quer dizer, por que esse Fedora que é tão caro? Eu não conheço esse tipo de chapéu, velho. Ele é muito caro, né? Não sei também. Toda vez ele é caro e tipo, ok, é só um chapéuzinho legal. Ok, nunca precisava. Nada demais. Baixa a bola, chapéuzinho. E aqui, galera, é bacana que tem esses cardezinhos. Deixa eu pegar um cardezinho aqui. Vamos testar aqui o que ele faz. Vamos ver aqui. Colocar aí na mão e apertar. Eu ganhei o que aqui? Ganhei aqui. Cada um faz uma coisa, né? Nossa, eu ganhei uma espada, tipo, da América, assim. Nossa, velho. Sim, eles são itens aleatórios. É tipo um cartão de presente, mamô. O que combina muito aqui com o que você tá com o de Natal, na verdade? Eu também. É tipo um cartãozinho de presente. Sério? Sim. Que louco. Que louco. Vamos ver se eu consigo não manpear outro card aqui, o de voador. O que eu ganho pra voar? Vamos ver aqui. O que eu vou ganhar pra voar? Nossa, eu ganhei, tipo, um jetpack. Nossa, parabéns, mamô. Mamô, eu não consigo pegar a galera, porque... Eu não consigo pegar o meu tapugado, tá? É esse mesmo. Falar mesmo o meu tapugado. Como que ele voa? Não sei. Com o seu nariz. Eu sei o que ele voa. Você dá uma narigada aí com esse nariz gigantesco que você tem. Eu queria subir ali pra ver se eu consigo ver. Galera, a gente não achou o último presente. Não achamos o último presente. Eu estou frustrado por causa disso. Não, tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Aqui, ó. Não tá aqui não, mamô. Você não consegue voar jetpack porque você é gorda. Vamos ser ridículo, horroroso. Peraí, volta... Nossa, é muito difícil. Tem que apertar o botão de espaço e o botão de coisar. Ó, essa árvore aqui não tem um presente? Não, não tem um presente. A gente faltou um presente. Olha isso aqui. Um presente. Só faltou o último. Ah, é aqui que eu pergunto pra vocês. Se vocês acharem, se vocês virem algum vídeo aqui do Christmas Tycoon, fala pra gente o que que você ganha pegando esses presentes aqui que eu estou curiosa agora, né? Pois é. A gente tá com uma única dúvida, galera. A gente não achou esse último presente. Faltou um. E tem uma casinha ali que foi aquela primeira que a gente morreu que é a VIP. Sim. Será que ele colocou o último presente lá dentro da casinha pra quem é VIP? Às vezes, né? Será que ele deu desses? Será que ele seria desses? Ou será que ele escondeu muito bem esse último presente só? Porque a gente subiu lá em todos os cantos e nada. Eu comprei o arco de um milhão, mamãe. Ele é mó bonitão. É, parabéns, mamãe. É que a mamãe não funciona também, porque depois ela tá lá com o mamãe. Sabe o que tá aparecendo em você? Sabe o que tá aparecendo naquele no Tycoon do Jurassic Tycoon. No Tycoon do Jurassic, é verdade. Você ficou bugadinha aqui, eu tô bugadinha. É, tá bugadinha. Então, gente, eu acho que acabou, né? Do 3, porque acabou, é tão legal, tão bonito. Fizemos tudo. O Natal está completo, mamãe. A faca de Natal está completa. Pois é, Natal está salvo. É legal tirar cartas, gente. É muito legal tirar cartas. Mas peraí, deixa eu dar um... Aqui, um esquis. Não, um esquis. É, deixa eu ver aqui. Um voador, mais um voador. Quero ver o que vai sair. Eu sou curiosa. Vai ser suas orelhas de Dumbo. Vamos tirar mais uma cartinha aqui. E tirar mais uma cartinha aqui só pra ver o que sai. Vamos ver, 4. E sai o quê? Nossa, um rifle. E 6. Isso é dente de coelho. Nossa, uma mega de uma espada. Nossa, não, deixa eu testar isso aqui. Nossa, uma espada de uma mó demonhada. Ó, tem chifrinhos. Você dá moedida nos outros. É o seu coelhão de dente. Gigantíssimo. Eu tava esperando pra passar com você. Agora, para finalizar, galera, vamos aqui voar com mais asinhas. Será que voa essa asinha aqui? Ah, essa aqui voa. Eu não posso ir junto, mamão. Ah, eu não posso, né? Não, não pode, mamão. Você não pode, pode não. Olha, seu papai não é o que voa no negócio da fedora. Olha você. Eu tô aqui na minha base. Olha você aí, sou horrorosa. Vem aqui que eu me mato, hein? Vem aqui. Vem aqui que eu me mato. Ai, eu sou obrigado. Vai, você não me alcança aqui porque eu tô voando. E assim, galera, é que eu me despeço de vocês. Eu alcanço mesmo. Alcanço mesmo. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele seu super like no meu moto. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, a todo mundo que acompanhou. Falou, gente. E fui. Tchau, gente. Vamos ver se eu acho aqui o presentinho aqui em cima, né? Vamos ver quem sabe. Nunca custa, né? Nunca custa.